DJ Roca 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 Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabieta por Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogar devagar pra foda Bota, 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 b Tão, tão, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, bota, 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 bota Com pressão, tão, bota a mão no chão, chão, chão E pime esse rabetão, tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão O flop vai te dar, caduca, tão, 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 bota, bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, com pressão, bota, bota, com pressão Bota a mão no chão, chão, o flop vai te dar, caduca, tão, caduca, tão, caduca, tão Bota a mão no chão, chão O Cardoso vai te botar, com pressão Bota a mão no chão, chão, chão E pime esse rabetão, tão, tão, tá gostosão Sarra na peça de montão Renato, oi Renato, quem é esse mano aí que o 900 trouxe, mano? Quem é esse mano aí? Pô, 900, quem é esse cara aí, mano? Pô, sou o Gordinho Bololô, mano Quem é esse cara aí? Sou o Gordinho Bololô, caralho, cê não me conhece? A meu bebê vem me chamando e acha que eu avistei Ai caralho, não é essa não, a quarentena fudeu com a minha cabeça O 900 tá de novecentas andando com nove, nada, garoto Viu o lãozinho? Fláu, fláu E a danada Béssica, rapunda Viu o Nando? Fláu, fláu E a danada Béssica, rapunda Béssica, desce, cabuda Béssica, boda Béssica, desce, cabuda Eslizando pro menor Béssica, boda Eslizando pro menor Vou te caracadu, caracadu Vou te caracadu Bolô da chave da minha moto Pra quem rebolar melhor Desce cabuna, deslizando pros menores Vou te catucar, tocando, vou te catucar, tem nó Botou da chave da minha mão, chão do voo Tubarão, tubarão, cantando manela, não se assuste nesse esporte O gordinho, o bololó, tá comendo a realização O gordinho, o bololó, tá comendo a realização Realizei meu sorte de face, fiz tudo que eu sempre quis Tô tirando onda com a Elisa aqui na PIS Tô tirando onda com a Elisa aqui na PIS